Salve, salve literários! Aqui é o Renato Lira com mais um vídeo do Escritores Ecléticos. O nosso papo de hoje será sobre polêmicas literárias. Então já sabe, né? Segue a vinheta! E aí, literários! Tudo bem com vocês? Renato Lira mais uma vez na área com o vídeo do Escritores Ecléticos. Antes de começar o nosso papo de hoje, já deixa seu like se ainda não deixou e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. O canal está crescendo e ativa todos os sininhos pra quando tiver vídeos novos vocês serem avisados. Beleza? Galera, galera, eu não vou mostrar hoje muito minhas mãos porque tá frio pra caramba aqui. Então eu vou esconder um pouquinho minhas mãos, mas eu não vou deixar de gravar vídeos pra vocês, tá bom? Porque hoje tá frio e quanto mais aquecido eu tiver, melhor. Então, galera, o assunto de hoje é polêmicas literárias. Quem aqui já não leu algum livro polêmico aí, algum livro que trata de assuntos aí polêmicos que gerou? Porque, gente, como eu sempre digo aqui, você é livre pra escrever o que você quiser. Vivemos num mundo livre, vivemos num país livre. Hoje em dia, a censura que tem geralmente são classes indicativas pra idade. E a principal censura é 18 anos, mas pra livros eu nunca vi livros não recomendáveis para maiores de 18 anos. Não, só até 16. E mesmo assim, pra comprar livro você pode comprar. A única coisa que existem restrições é pra você comprar revistas polêmicos, né? Fora isso, tem muita restrição, né? Principalmente na internet. Tem uns vídeos pornos aí, então. Mas o que eu vim falar aqui foi de assuntos polêmicos. Não de assuntos, assim, traumatizantes, mas assuntos que geram polêmica. Por exemplo, hoje, hoje em dia, tá pegando muito questão de assédio sexual. Então, muitas vezes, a gente pega assuntos atuais pra incluir no nosso livro. Seja abuso, seja assédio, seja o que for. Só, gente, que é assim, você tem que ver a questão do... Quando você vai falar sobre um determinado assunto que você sabe que vai gerar polêmica. Porque polêmicas literárias, gente, é um assunto assim, que às vezes não está tão em alta no momento. Mas, se alguém citar aquele assunto, é aquilo que vai ser um estopim pra gerar debate, pra gerar pessoas a favor, pessoas contra. Vai gerar grupos aí, extremistas, né? Homens, machistas, feministas. Então, você tem que... Uma coisa que você tem que ficar muito claro é... Questões de... Por exemplo, você tem que ter muito domínio do assunto que você vai falar. E sempre procure ser uma pessoa neutra. Quando você vai abordar esse assunto do seu livro. Mas, como você é uma pessoa neutra quando você vai abordar um assunto polêmico? Gente, mostra os dois lados da moeda. Toda história, toda história tem dois lados. Você vai abordar, por exemplo, o estupro. Vamos supor aí, você vai abordar um caso de estupro no seu livro. Mostra o lado da vítima. E não defendendo, mas mostra o lado do estuprador também. O que levou ele a praticar aquele ato. Porque, gente, é... Vários estudos, vários estudos, reportagens. Você vai pesquisar a vida dos grandes cereais killer. Pessoas estupradores. Assassinos. Sociopatas. Psicopatas. Então, gente. Assassinos em séries mesmo. Você vai olhar o histórico de vida dessas pessoas. Vai olhar a infância dele. Como a infância dele foi. Foram pessoas maltratadas. Foram pessoas que, antes de serem causadoras, antes de serem os criminosos, elas foram vítimas. Então, em toda a vida, cada um reage de uma maneira. Elas, muitas pessoas, foram retraídas. E, depois, quando crescem, viram pedófilos. Viram assassinos. Viram... É... Você vai ver os grandes cereais killers da história. Você vai pesquisar a vida deles. E muitos deles foram vítimas. Foram vítimas. E os pais... E as vítimas, várias vezes, são de pessoas próximas da família. Então, gente. Isso, às vezes, segue de geração. Não que eu esteja defendendo. Nada justifica um crime. Nada, 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 nada. Mas o que eu estou querendo falar é o quê? Quando você vai abordar um assunto polêmico, você tem que ver os dois lados da moeda. Entendeu? Que nem no caso do assédio sexual. Gente, existem pessoas aí que... Um caso aí que teve uma repercussão nacional foi a questão do ator lá da Globo. José Maia, ele foi mandado embora. Acabou a carreira dele. Porque, gente. Muitas pessoas, eles agem com assédio sexual. Por que, gente? Porque eles estão no status. A pessoa que denunciou ele, ela era assessora lá de figurino e ele assediava ela, assim, de pegar nas partes íntimas e falar assim, você não vai... Tipo assim, eu sou um ator da Globo, ela não vai me denunciar. E o engraçado, ó pra você ver como é essa coisa, ela denunciou e no final muitas pessoas já tinham passado pelo mesmo problema com ele. Entendeu? Às vezes precisa de uma pessoa corajosa pra que outras pessoas tomem alguma atitude, né? Você vai ver até produtores lá de Hollywood. Isso é um assunto que pegou muito. Então, gente, eu tô focando nesse assunto porque é um assunto que está em alta no momento. Mas você pode abordar outros assuntos que nem o aborto, entendeu? Tantos assuntos aí, não assuntos assim de... Assuntos de teorias da conspiração, tá? Mas assuntos reais. Eu acho que é interessante. Porque você abordar algo que não é fato, que é teoria de conspiração, não é. Algo que é fato, que é real. Terrorismo. Os extremistas. Você tem que olhar também. E outra coisa, tem que olhar os dois lados também. Existem muçulmanos, até aqui no Brasil, que sofrem esse tipo de preconceito. Pelo fato dos extremistas. O que que são os extremistas? Os estados islâmicos. São fanáticos, são radicais, entendeu? São aqueles que não aceitam, que acham que se outra pessoa seguir outro tipo de religião, deve morrer. Então, gente, existem pessoas aqui no Brasil que são muçulmanos, que não são assim? Existem. Existem pessoas que sofrem preconceito? Existem. Por causa da religião. Então, tem que mostrar esses dois lados da moeda. As pessoas que sofrem preconceito devido a sua religião. E as pessoas que realmente são radicais, que são os terroristas, os criminosos, que ainda falam que é em nome de Deus. Gente, então, nome de Allah, né? Que eles chamam Maomé. Então, você tem que olhar os dois lados da moeda. Então, quando você vai abordar um assunto polêmico no seu livro, você tem que ter total domínio do assunto. Você tem que fazer uma pesquisa redobrada e procure ser o mais neutro possível. É a mesma coisa da política. Você vai falar de política. Política é um assunto muito polêmico. Você deve ser o mais neutro possível. Esses dias, uma vez eu falei de política aqui no canal, eu falei, gente, a gente precisa de um livro neutro de política. Porque todo livro ou é esquerdista, ou é de direita, ou é defendendo determinado tipo de partido e é sempre atacando outro partido. A gente precisa de um livro neutro, que aborde todos os partidos e que exponha os lados negros dos dois partidos, inclusive do partido que você defende. Porque todo mundo sabe que não existe partido santo neste país, né? Então, galera, esse foi o assunto de hoje. Espero que vocês tenham curtido Polêmicas Literárias. Meus amigos literários, se você curte os assuntos que eu posto aqui, já deixa o seu like, beleza? Já deixa o seu like aqui. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. O link está na descrição. Galera, tem as minhas redes sociais, minha página no Facebook, meu Instagram e meu Twitter. Tá subindo umas abinhas aqui, por isso que eu tô clicando. Então, gente, tem as minhas redes sociais. Aliás, tem o meu ser base, meu livro de literatura, meu livro de poesia notepad, meu livro de cristão na clube de autônio, meu livro de ficção e fantasia na delga editorial e o conto de romances que eu participo pela antologia, pela Enfoque Editor. Beleza, galera? Tem os nossos grupos agora, Escritores Ecléticos, no Facebook e o grupo Literários no WhatsApp. Os links também estão todos na descrição, beleza, galera? Se você é escritor, se você tem algum trabalho, quer uma ajuda pra divulgar o seu livro aqui no canal, me manda um e-mail pro renato.lira.meida.gmail.com com assunto dica literária. Eu já vou entender que você quer uma ajuda pra divulgar o seu trabalho e eu vou divulgar o seu trabalho aqui com total prazer. Se você também quiser que eu resenha o seu livro, é só me mandar pro mesmo e-mail, certo? Só que no lugar do assunto dica literária, você coloca a resenha, que eu também já vou entender. Aí você pode me mandar seu livro tanto em PDF como físico, beleza? A gente tá com uma ideia e eu vou resenhar o seu livro com o maior prazer também, galera. Tem um blog que eu escrevo darkbooksblog.blogspot.com.br. Lá é um estilo mais dark, lá é um estilo de terror. Se você curte esse estilo de suspense, de terror, no estilo mais dark, lá todo dia tem resenhas, tem críticas, resenhas de livros, resenhas de filmes, críticas de séries, artigos literários. Lá todo dia tem algo novo. Os dias que eu escrevo são uns domingos, mas lá eu não escrevo sozinho. Então eu escrevo com uma equipe de blogueiros, uma equipe super da hora e todo dia eles postam alguma coisa nova lá pra você, beleza, galera? O link também está aqui na descrição. O meu e-mail também está aqui na descrição, galera. Bem, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo de hoje, certo? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Eu sou o Renato Lira e esse foi mais um vídeo do Escritores Eclânticos. Até a próxima, galera. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho